Olá, vamos atualizar as últimas informações sobre a pandemia do novo coronavírus. As mortes em Friburgo subiram para 58 e 4 estão sendo investigadas. Os casos positivos já chegam a 940 e 202 são profissionais da área da saúde. São 79 casos suspeitos, 57 pessoas estão em isolamento domiciliar e 18 hospitalizadas. 1.819 casos foram descartados e 425 recuperados. Outras informações durante a nossa programação. Até mais!